Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado e vai ficar agora uma hora e meia conosco aqui acompanhando o programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência, um ótimo dia Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Oeste, Zona Leste da capital. Um grande beijo pra todo mundo e você já sabe que os nossos telefones estão aqui conectados, ligados pra receber a sua ligação 3307-3951 e 3307-3952. Eu preciso mandar um beijo muito especial, que era pra gente ter mandado esse beijo ontem, mas a gente aqui na correria, Maral Augusto e eu, pra trazer as notícias pra vocês, acabamos nos esquecendo. Mas eu vou mandar um beijo pro Heitor, filho do Márcio Albuquerque, que trabalha aqui com a gente, nosso colaborador. Olha aí, ó! Eita! Como que pode, meu Deus, um homem desse jeito fazer um filho tão bonito? Só pode ter puxado pra mãe, claro que puxou pra mãe! Um beijo, Heitorzinho! Marcio, vê se traz um pedaço do bolo pra equipe, né? Por favor! 11 horas e 8 minutinhos, vamos lá, vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje. Edição de número 1247, tá aqui, ó. Esse aqui é o destaque do nosso Agora Impresso, um crime, na minha opinião, chocante. Mulher é achada sem a cabeça e os braços em garapé. Uma jovem de 18 anos, que foi encontrada aí, só o corpo, esquartejada. É notícia também aqui no programa da comunidade. E pra mim, receber uma notícia dessa, trazer uma notícia dessa aí, é um horror. Porque uma pessoa matar uma outra, afacadas, ainda ter a paciência de esquartejar, né? E jogar o corpo aí no igarapé, é uma tristeza muito grande. Mas essa notícia do nosso Agora Impresso de hoje também é destaque aqui no programa da comunidade. Onde a gente vai tratar mais sobre esse assunto aí, você encontra o seu Agora Impresso em mais de mil pontos de vendas, espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas. E fica muito bem informado, viu? Se você não conseguiu comprar o seu Agora Impresso, não teve tempo, mas tá com o seu telefone lá, com o seu smartphone, com o telefone, com aquele pacote de dados, acessa o portalemtempo.com.br. No portalemtempo, você além de ficar também a par das notícias de última hora, você também acompanha todos os vídeos dos nossos jornais. Tem os nossos boletins da manhã e da noite, tem o nosso Agora e tem também o Jet, o Jornal em Tempo. Tá aqui, ó. Todos os vídeos você acompanha. Você acompanha também as notícias de última hora, que a nossa equipe lá do portalemtempo sempre fica ali antenada pra manter você sempre muito bem informado. Tá vendo ali, piscando ali bem no meio, entre a banana e a rádio web, que também tá todos os dias aí, sob o comando do Emi Fadu e do Lobinho? Pois é, vai ter Agora é Festa, minha gente. É, sábado, já agora sábado, dia 7 de novembro, vai ter o Agora é Festa Show de Bola. Vem aqui comigo, Carlinhos, vem aqui comigo, Carlinhos. Carlinhos, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vem aqui comigo que eu vou mostrar aqui o que é que o Gato Júnior tá aprontando ali. Gato Júnior já tá aprontando alguma coisa, hein. Segura aí que eu vou só botar o jornal aqui. Segura aí, segura aí, segura aí. Olha só, minha gente, Agora é Festa dia 7, lá na Avenida Itaúba, Zona Leste. Vai ser um show, como todas as edições do Agora é Festa, sempre com muito show, com muita música, com muita animação. Eu e a Mara Augusto estaremos lá bem cedinho pra poder acompanhar junto com você toda essa movimentação ali da Avenida Itaúba. Bora ver como é que vai ser? Coloca aqui na tela. Mídia, o bom é dividir cada momento. Apresenta, Agora é Festa na Zona Leste. O último do ano. O Agora é Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 7 de novembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa, o último do ano. 7 de novembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e programa agora. E olha, não se preocupa, não se preocupa, pode levar a família, pode levar menino pequeno, menino grande, vai os casais aí, vai todo mundo, porque em todas essas edições do Agora é Festa, nunca teve uma briga, graças a Deus, nunca teve uma confusão e vai continuar assim. Porque todo mundo que vai lá pro Agora é Festa, gente de bem, gente legal e que vai só pra se divertir, viu? Pode ir à vontade, porque lá, olha, tranquilidade total pra você que acompanha aí também o programa e vai pro Agora é Festa em todas as outras edições. É uma forma que a gente tem de agradecer a sua audiência, de dar pra você essa diversão ao vivo, porque fazer o programa todos os dias é uma alegria só. Aí você sente um pouquinho desse carinho pessoalmente vendo a gente lá e a gente interagindo com você. Então não perde não. Sábado agora, hein? Tem Agora é Festa lá na Avenida Itaúba e eu vou estar lá junto com o Amaral Augusto esperando por você. 11 horas e 12 minutos, bora pra você que tá aí do outro lado acompanhar o que tem hoje no programa. A gente vai trazer os destaques pra você que tá aí do outro lado. Olha só, gente, 11 pessoas são presas em flagrante ao tentar prestar contas do dinheiro do tráfico com o patrão. Presta atenção nisso. Foram lá prestar contas com o patrão, com o chefe do tráfico e acabaram sendo presas em flagrante. Todas essas pessoas aí, homens e mulheres, você tá acompanhando aí, ó. Que é tráfico de drogas, não tá mais... Quem tá de costa é o menor. Olha o tamanho da largura da costa do menor. Olha o dinheiro de droga. Olha o dinheiro sujo, como eu digo pra vocês aí, que esse dinheiro aí é sujo, viu? Não é o nosso salário, não, porque dinheiro não é sujo. O dinheiro é limpo quando ele é conquistado honestamente, mas esse aí é dinheiro sujo. E a gente vai trazer também ainda notícias de drogas. Dessa vez, no Viver Melhor, dois adolescentes são aprendidos. Com material pra embalo e refino de drogas. Olha só que tristeza. Balança de precisão, tesoura, saquinho plástico. Dois adolescentes usados pelo tráfico pra virar aí traficantes e trazer aí pra cometer esse ato infracional e já começar a criminalidade cedo. Cadê a família? A família tem que tá ali, olha, no encalço, cuidando, fiscalizando a atuação dos menores, dos jovens pra evitar esse tipo de aproveitamento aí de quem é adulto e usa o jovem pra enveredar no mundo do crime. E a gente vai trazer notícias também lá do interior do estado. A gente vai lá pra Parintins, lá pra ilha. Três presos fogem da penitenciária do município, mas são recapturados em Belém. Pense que a coisa demora? Não demora não. Eles passaram a noite cavando um túnel e não teve conversa pra eles não. Foram recapturados em Belém. O barco que eles estavam parece que naufragou. Foi uma história danada. Eu sei que não teve conversa pra eles, eles foram recapturados. E a gente vai trazer essa matéria do Tadeu de Souza, lá da ilha. Ainda no interior. Vamos pra Nova Olinda do Norte. Gente, a vazante. Ontem nós trouxemos aqui que a vazante estava trazendo um prejuízo danado pros agricultores. Pois é. Os alunos também vão ter aí meio que o ano letivo prejudicado, porque ele vai ter que acabar mais cedo por causa da seca. Olha aí, agorizada. Vai estudar um pouquinho menos. O pessoal tá dizendo que vai dar tempo de fechar o ano letivo, que vai acabar um pouco mais cedo, por causa da questão da vazante, porque não tem como os alunos chegarem até as escolas. E olha só, gente, dá tempo, diretor? Já tá conectado aí com a gente, o Fred? O Fred já tá lá na escola? Não. Hoje a gente vai trazer também aí um projeto do governo do estado de trazer a cultura e trazer a população para a cultura. E isso vai acontecer a partir das escolas. Quer lugar melhor do que esse? Não tem lugar melhor do que esse, né? Você que tá aí do outro lado acompanhando, são 11 horas e 14 minutos. Esse é o Agora, dessa quinta-feira. Liga pra gente, manda sua mensagem, manda seu vídeo, porque o programa da comunidade já está no ar. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti